Música Aqui pela meia, bela interceptação, o Willian tocou, olha o perigo, olha o Corinthians, salva Douglas! Grande defesa, o Corinthians dá em cima por pouco, não faz o primeiro gol. Ela interceptação por ali, o Roger Guedes bateu e o Douglas faz uma defesaça. Vai mandar cruzamento lá dentro, vem Roger Guedes na cobrança, mandou lá dentro da medida, corta a zaga do Juventude, vamos ver essa só, espera a aproximação dos companheiros, tocou para Ricardo Bueno, fez um, dois, um capricho para fazer o primeiro espalma, Cássio! Gol! Pressiona o Juventude e pediu o pênalti! E está marcado, penalidade máxima! O Fábio Santos errou o time e pegou o jogador. É pênalti para a equipe do Juventude. Aí novamente o replay do lance, foi meio afobado por ali o Fábio Santos, ele falou, foi a primeira, é, foi a primeira dentro da área, Fábio Santos. É, pênalti para o Juventude. Vamos ver quem tem na cobrança. É ele, o artilheiro, Ricardo Bueno. Tem Cássio no gol. Ricardo Bueno, correu, bateu para o gol! Gol! Do Juventude! Para abrir o placar por aqui, para fazer a festa da torcida aqui no Alfredo Giacone, para continuar vivo em busca do sonho na permanência na Série A de 2022. Aí o pênalti marcado, o Cássio até acertou o canto, caiu meio atrasado, mas o Juventude sai na frente. É festa da torcida por aqui, é o Juventude abrir no placar. Tem o William Matheus na cobrança, vai arriscar para o gol. O William Matheus bateu para o gol! Passa com perigo, Michel Macedo cruzou na medida, segundo a trave, olha o gol! Para fora! Fábio Santos bateu para o gol! Para fora! A bola foi na medida, mas passa ali à esquerda e apenas tiro de meta. Respira fundo o goleirão Douglas. Segura, lançou o Roger Guedes. Tenta avançar por aqui, pressiona a marcação. Roger Guedes, belo corte, cruzamento, olha o Corinthians! Quase, quase o William chega fechando. Corta do jeito que dá para ali a zaga do Juventude. É reta final de partida. Fábio Santos dominou, lançou dentro da área. Renata Augusto subiu, corta a zaga do Juventude. Essa bola sobra aqui na direita, Fagner tentou ali o cruzamento, a bola desvia. Insiste aqui o Juventude, corta para a lateral. É o último lance! É o último lance da partida, o William mandou lá dentro. Corta a zaga do Juventude e arbitragem a ponta final. É isso aí, galera. Final de partida. Juventude 1, Corinthians 0.